Olá, você sabia que 94% das bibliotecas do país não possuem qualquer serviço de acessibilidade? Os dados são do Censo Nacional de Bibliotecas Públicas de 2010. Para mudar essa realidade, o Ministério da Cultura está apoiando projetos voltados para o público com deficiência. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Fabiano dos Santos, diretor de livro, leitura, literatura e bibliotecas do Ministério da Cultura. Tudo bem, Fabiano? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, Carla. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui participando desse debate. Bem, Fabiano, quando a gente fala de acessibilidade em bibliotecas, isso quer dizer o que na prática? O tema da acessibilidade, ele está voltado para a questão de qualificar os serviços públicos, de acesso a bens e serviços culturais, educativos, sociais. Quando você pensa em biblioteca, ele significa em acervo, em equipamentos, ou seja, é algo que vai para além de uma rampa para você chegar na biblioteca. O que é essa falta de infraestrutura, enfim, de material? O que isso causa na vida das pessoas que precisam? Isso causa uma exclusão, sobretudo uma exclusão social. O tema da acessibilidade, ele está vinculado com o tema do acesso, mas só que com especificidade muito clara. Nós temos no país grupos elevados de pessoas com deficiências visuais ou com outras deficiências também, que não conseguem ter acesso ao conhecimento, à informação, porque não tem ou conteúdos, livros adequados para essa pessoa, ou equipamentos que possam facilitar isso. A produção de livros, desse material adaptado, ainda é insuficiente no país? Isso, ela ainda é muito precária. Tem algumas instituições privadas e públicas também, como o caso do Instituto Benjamin Constante, que é voltado com o MEC para o livro didático. Mas quando você vai para outros conteúdos, sejam informativos e sobretudo literários, então isso ainda é muito pequeno. Então, se a gente quiser comprar livros para as bibliotecas públicas do país hoje, por exemplo, a gente vai ter dificuldade de ter número suficiente, título suficiente, sem braille, ou em audiolivro ou qualquer outro suporte para oferecer para pessoas com deficiências visuais, por exemplo. É difícil montar uma biblioteca adaptada para quem tem deficiência? Não é difícil. É uma questão de compromisso político e de responsabilidade social do gestor público e do gestor dessa biblioteca. Não faz mais sentido hoje, em pleno século XXI, no entorno da cultura digital, desse paradigma da cultura digital, das várias tecnologias que nos possibilitam a ampliação desse acesso, a gente pensar as bibliotecas sem esse equipamento que facilite esse contato com a informação, com o conhecimento e com o universo do livro, com o universo da leitura. Para que uma pessoa com deficiência visual possa ter acesso a essa experiência da leitura, que é uma experiência de transformação, ela precisa ter o acesso, o contato, com um suporte adequado para que isso aconteça. Bom, tecnologia, então, nesse caso, é fundamental, né? Que tipo de programa a gente tem disponível hoje? Hoje a gente tem vários programas. Ainda no âmbito, vamos nos ater nesse tema, na questão do deficiente visual, você tem o livro em braile e você tem o audiolivro. E tem dentro disso os formatos ou suportos a linguagens distintas, como o Deise, dentre outras. Mas isso ainda, e equipamentos, por exemplo, para pessoas que têm deficiência moderada, que possam ampliar a leitura, impressoras que possam imprimir aquele livro que está em domínio público na própria biblioteca. Então, hoje você tem várias facilidades, tem a própria máquina também de digitar o livro em braile. E a ideia é que a gente possa estar ofertando isso para os equipamentos públicos. Essa é uma tecnologia cara? É, relativamente cara, se você pensa no valor unitário disso. Mas se você pensa no investimento social, não é cara de maneira alguma. E existe alguma biblioteca modelo? A biblioteca de São Paulo, que é onde funcionava o antigo Carandiru, aí tem inclusive um fator simbólico nisso. Você derrubou o Carandiru e se construiu uma biblioteca parque em São Paulo, na ação do governo do Estado, com o apoio da Biblioteca Nacional, do Ministério da Cultura, da Diretoria de Livro, Leitura e Literatura em 2010. E que lá você consegue encontrar um bom acervo acessível, como também os equipamentos, as máquinas, para facilitar esse contato. E como é que foi a montagem dessa biblioteca? Foi um projeto inovador, juntamente com a outra biblioteca parque em Manguinhos, no Rio de Janeiro, já dentro de um novo conceito, de biblioteca. A biblioteca não é um depósito de livro. Ela é um centro cultural de interação, de integração com a comunidade. Um espaço de convite e de produção, de fruição e criação cultural, onde as pessoas vão ter, nesse lugar, o acesso ao conhecimento, ao livro, mas também um lugar de encontro com o mundo. Então, se a gente não consegue estabelecer que as pessoas com deficiência visual ou outras deficiências não têm acesso a esse mundo, a esse universo do livro e da leitura, a gente está cometendo um grave erro em relação às políticas públicas. Bom, a gente viu que o número de bibliotecas que não tem essa adaptação é um número bastante expressivo, é um número alto. Mas tem alguma região do país em que essa situação é mais crítica, digamos assim? No Nordeste e no Norte do país isso é mais crítico, não só ao tema da acessibilidade, mas a outros componentes das bibliotecas. Bom, além da adaptação tecnológica, a gente precisa também treinar, capacitar os funcionários, porque é um público diferente, é um público especial. Isso. Você tem que capacitar tanto para a produção do livro, você tem que capacitar para a distribuição do livro e para a circulação, a troca, o intercâmbio entre profissionais e pessoas, agentes culturais, sociais e educativos que trabalham com esse tema. E a gente está muito preocupado com esse tema da capacitação, da formação. Eu creio que a formação deve ser a prioridade nas políticas públicas de educação e de cultura. Quem é que pode impulsionar, por exemplo, o mercado de produção dessas obras adaptadas? O próprio governo não poderia ser um mercado consumidor? Sim, sem dúvida. O governo, ele é sobretudo um mercado consumidor, ou seja, ele compra livros para as bibliotecas públicas, no caso do Ministério da Cultura e no caso do Ministério da Educação para as escolas. De uma certa forma, no campo educativo, a gente tem o Instituto Benjamin que já tem uma produção em larga escala para atender a essa demanda. No campo cultural, nas bibliotecas públicas, dos museus, isso já fica um pouco mais difícil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que fomentar o mercado editorial para a produção do livro acessível, a gente também tem como Estado, como política pública, de facilitar isso para que chegue na mão dessas pessoas. Por exemplo, se você me permite uma breve história, em 2005 eu estava como coordenador de políticas de livros da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e fomos recebidos pela Associação de Cegos do Estado, que estava com a dificuldade de passar no vestibular da Universidade Federal do Ceará porque os livros de literatura não tinham embrale. A gente fez uma ação muito simples de produzir áudios livros e isso impactou, teve um resultado concreto para que essas pessoas pudessem acessar a universidade. Bom, quais são as ações, então, do Ministério da Cultura para essa área? Estamos com dois editais. Um edital para acessibilidade em bibliotecas públicas, que vamos estar selecionando uma entidade privada sem fins lucrativos ou uma entidade pública. Vamos estar fazendo um trabalho mais de pilotagem, de piloto. Vamos trabalhar com dez bibliotecas distribuídas nas cinco macro-regiões do país, duas por cada região, para que essa instituição possa desenvolver atividades que incluem, por exemplo, na composição de acervos acessíveis, áudio-livro, livro-em-braile, na questão de componentes de kits de equipamentos, de formação, de capacitação para os funcionários dessas bibliotecas, a questão da produção de material didático e formativo também para essas bibliotecas e um outro componente que é a criação de uma rede. Hoje, nossa ideia é criar com essas dez bibliotecas uma rede entre elas para que elas possam estabelecer intercâmbio, troca de experiência, troca de saberes, mas, sobretudo, de como a partir desse edital a gente possa qualificar em uma ação mais ampla e em larga escala as bibliotecas públicas do país. E qual vai ser o critério de seleção dessas instituições? O critério dessa instituição é que ela tenha experiência comprovada de atuação com o tema da acessibilidade. E como é que as pessoas podem fazer, aliás, essas instituições podem fazer para participar? Qual é o prazo? Tem um endereço específico, o site do Ministério da Cultura? Qual é o passo a passo? Isso. Então, você pode encontrar no site da Biblioteca Nacional, do Ministério da Cultura também, um link para acessar esse edital da acessibilidade, que vai estar aberto até o dia 14 de novembro. No entanto, tem um outro edital também. O outro edital, o senhor pode detalhar também. Ah, certo. O outro edital é um edital voltado para o fomento da produção, circulação, difusão e formação em livro acessível. Então, é um edital que também vai estar aberto até o dia 14 de novembro. Vamos estar selecionando nove entidades privadas, sem fins lucrativos ou públicas, que também tenham experiência com esse tema da acessibilidade, onde vamos estar criando centros regionais de produção do livro acessível, mas, ao mesmo tempo, capacitando pessoas para atuar com esse tema e também criando uma rede. Então, esse é um edital que, para a gente, tem um sentido muito grande. A Ministra da Cultura, a Marta Suplicy, Estevam Marrakesh, e o Brasil foi o primeiro que se manifestou em torno do tema do acordo para que os cegos tenham acesso irrestrito a qualquer produção, a qualquer conteúdo, seja literário, científico, onde eles possam, a partir de suas casas ou de equipamentos públicos, baixar os livros em seus formatos. Então, esse edital também é, de uma certa maneira, uma primeira ação, já do Ministério da Cultura, nesse contexto de ampliar a acessibilidade às pessoas no país. Então, ele tem três categorias. Uma para fomentar projetos de infraestrutura para a produção do livro acessível, um outro para a distribuição, circulação do livro, e um terceiro para a capacitação. Quanto em recurso está sendo investido nessas duas iniciativas? A acessibilidade em bibliotecas, um milhão e quinhentos, e, perdão, acessibilidade em bibliotecas, dois milhões e setecentos, e o de produção do livro acessível, um milhão e quinhentos. Na sua avaliação, para a gente encerrar, qual é o grande desafio para a gente adaptar nossas bibliotecas, enfim, e tornar acessível, né, para as pessoas que têm deficiência? A gente está no caminho certo ou ainda tem aí muita coisa para percorrer? Temos muito. A gente tem uma dívida histórica e social com o livro, com a leitura no país, e, lógico, que passa pelo tema da acessibilidade, que é mais crítica ainda a essa situação. A aposta que o Ministério da Cultura faz é que, com esses dois editais, vamos ter dois projetos para avaliar os seus resultados, os seus impactos para a qualificação da política pública, e a gente poder ampliar isso com mais segurança. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bem, outras informações, então, na página do Ministério da Cultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!